Boa tarde pessoal, aqui é o Márcio, e hoje, e agora primeiramente mostraremos como invadir presídio, usando códigos. Estamos gravando a partir do console Xbox 360. Aqui do hangar do Trevor, usaremos códigos nisso, e esperamos que vocês gostem do vídeo. Pegaremos um avião e vamos girar para lá, no presídio. Tchau, tchau. Só lembrando que o presídio, é perto do hangar do Trevor, um pouco mais à direita, à esquerda. Aqui está ele, ele e caíremos lá dentro. Já entramos e agora atirem preso, preso. Lembrando que para vocês entrarem aqui, e conseguirem entrar aqui certinho, vocês precisarão... A seguinte coisa, o código da invencibilidade. Invencibilidade não tem outro código que substitua esse. Vamos lá. 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 para vocês invadiram presídio vocês precisarão seguintes códigos invisibilidade se quiserem paraquedas produzir mais nada vocês conseguiram aproximadamente umas três estrelas de polícia e ao atirar uns quatro policiais gravamos esse vídeo a partir do console xbox 360 e aí 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 e agora que eu tenho o prazer em mostrar em um outro código chama Skyfall ele é um voo em queda livre em GTA e muito divertido por sinal pra vocês aterrissarem dele precisarão de um pelo menos um paraquedas e aí e aí e aí Terminamos.